O episódio que foi ao ar ontem foi o primeiro de 13 programados para esta primeira temporada. A nova série, que é lançamento do canal HBO Brasil, traz Elcir de Souza como árbitro de futebol Juarez Gomes da Silva, que tem como maior sonho profissional apitar uma partida da Copa do Mundo. Ele chega a ser selecionado para um dos jogos da Taça Libertadores da América, mas se no lado profissional sua vida vai bem, no campo pessoal as coisas desandam. Não trouxe a mamãezinha hoje? Você não trouxe a sua porque eu não tenho, né? Cala a boca, velho! Vai tomar o seu c... Você, seu c... A mãe pode levar a fama, mas não leva desaforo para casa. Ela é toda despachada, né? É engraçado você ver numa mãe, porque mãe normalmente é toda cheia de dedos, né? E a Rosalina não tem, né? A Rosalina, ela pau, pau, ela vai mandando, né? Uma mãe, Zinho.